Agora eu vou conversar com o nosso repórter, está lá em Petrópolis, o Rael Policarpo está em Petrópolis, tem informações sobre a morte de Cid Moreira, um dos apresentadores mais importantes da televisão brasileira. Cid estava com 97 anos e estava tentando se curar de uma pneumonia em um hospital em Petrópolis, na região serrana do Rio. E é pra lá que nós vamos ao vivo falar com o Rael. Agora a gente quer saber, ele vem pra São Paulo? Porque ele é de São Paulo, né? Como é que vai ser a cerimônia, o adeus ao grande Cid Moreira, uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira. Eu lembro quando ele falava, Mr. M, o príncipe dos sortilégios. 97 anos, viveu bem o Cid Moreira, os nossos sentimentos, a família do grande Cid. Rael, você é a informação, boa tarde. Boa tarde, Gotino, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral em São Paulo. Pois é, Cid Moreira estava 29 dias internado aqui nesse hospital, no centro de Petrópolis, infelizmente não resistiu, depois de um tratamento que daqui a pouquinho eu vou contar qual foi, Gotino. E a notícia nessa quinta-feira de que realmente ele morreu. Sobre a sua pergunta, primeiro, pra gente esclarecer todas as dúvidas, ele vai sair daqui, daqui a pouquinho. Ele vai pro Parque Municipal aqui de Itaipava, porque há três anos ele recebeu o título de cidadão petropolitano, cidadão aqui de Petrópolis. Depois o corpo dele vai lá pro Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. E amanhã ele deve ser sepultado em Taubaté, no mesmo cemitério que a filha dele do primeiro casamento foi sepultada. Foi um pedido que ele fez pra Fátima, a esposa dele, que ele já estava há mais de 20 anos casado, sabendo já que estava chegando no fim da linha esse pedido pra ser enterrado junto à filha dele, que faleceu um tempo atrás, Gotino. E sobre a causa da morte, Gotino, realmente a gente chegou aqui com essa informação da pneumonia. Mas houve agora há pouco uma coletiva com os médicos, eles explicaram que na verdade foi uma outra situação que acabou levando à morte do Cid Moreira. O Cid Moreira, há três anos, ele fazia diálise no peritônio, que é uma membrana que cobre aqui os órgãos abdominais. Essa diálise acabou, que rompeu esse peritônio, causou uma peritonite, uma inflamação no peritônio. E aí ele veio pra cá, pro hospital, pra começar a fazer essa diálise e o acompanhamento aqui no hospital. Ele mora bem pertinho do hospital, Gotino. O problema é que com 97 anos a situação fica muito mais complicada. Essa peritonite também virou uma infecção urinária e logo depois os órgãos também acabaram sendo afetados. Por isso que a causa da morte foi uma insuficiência real crônica com a falência múltipla dos órgãos. Pessoal, os colegas até mesmo que estavam aqui, que conversaram com a Fátima, ela chegou a contar que ele, muito lúcido, sabendo das condições com 97 anos, chegou a dizer pra ela, Gotino, que a vela da vida dele já estava se acabando. E até dias atrás, ele conversava normalmente com ela. Pra quem acompanhou a vida do Cid Moreira, viu que apesar de ter chegado ali na casa dos 90 há quase 100 anos, ele continuava muito ativo, brincando nas redes sociais, se arriscando na cozinha, conversando com as pessoas que seguiam ele nas redes, mas infelizmente, depois desse problema, ele não resistiu. Como você disse, uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, que marcou a minha geração, a sua e dos nossos pais, né, Gotino? É, e olha, eu estive com o Cid Moreira em vários momentos, tem um prêmio muito famoso do jornalismo, que é o Prêmio Comunique-se, e eu participei algumas vezes, e eles fazem um lançamento, era sempre um almoço, né, e eu fazia o balanço geral da manhã, então eu ia sempre. Depois, quando eu passei pro balanço da tarde, eu não consegui mais ir a esses almoços que são tradicionais já do jornalismo. E nas vezes que eu fui, sentei à mesa com o Cid Moreira, e teve um ano que o tema era os monstros do jornalismo, né? E aí ele brincou na minha vida e falou assim, se fossem as múmias do jornalismo, eu já teria vencido. Eu tava brincando, assim, ele era muito tirador de sarro, brincando demais, o nosso querido Cid Moreira. Você vê que além dos problemas de saúde, ele enfrentou também uns problemas com aquele filho adotivo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que não merecia isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.